Galera, dando continuidade aqui a nossa série do jogo Marvel Avengers, eu estou aqui com o meu filho! Oi galera, aqui é o Davi Games! E a gente parou nessa fase aqui com a Kamala, e vamos convidar aquela galerinha que não é inscrito no canal Pra deixar o like e se inscrever no canal e ajudar o vídeo do nosso trabalho! Ei Davi, a gente já passou no vídeo passado uma fase com... foi com o Homem de Ferro? Não, com o Hulk! Ah, foi com o Hulk, né? Então, vamos lá! Ela sabe o que tem que fazer aí, tu lembra? Ah, agora eu sei! Ô pai, sabe como é que eu fui naquela fase do Hulk, treinar mais difícil que só? Oi Bruce! É que eu vim aqui no mapa, e tinha duas fases, a fase daqui da base, e a fase principal, daí eu fui na fase da base, sem querer apertar a do Hulk! Ah, beleza! E sem querer botar a da base! É, vamos fazer as missões principais, que é pra gente zerar, e depois a gente faz a missão secundária, né? Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde, Dr. Banner! Conseguimos! É o amigo computador super incrível do Tony Stark! Ah, sou apenas um sistema bastante inteligente, é um prazer conhecê-la, senhorita... Ah, o que tá acontecendo? Ah, a mesa de estratégia não tá recebendo energia o suficiente. O sistema está em isolamento de emergência. Hum, acho que eu acionei os sensores de segurança quando eu fui no laboratório. Vamos ter que desativar eles. Deixa comigo! Uso o terminal do computador no laboratório de ciências. A gente tem que ir seguindo os objetivos. Vamos zerar, né, galera? A gente tá fazendo três séries aqui no canal, que é o Marvel Avengers, o Star Wars Fallen Ordem e o nosso amigo, o Spider-Man Miles Morales. Você tem que usar o console na mesa do laboratório pra desativar os sensores. Deve ver se tu não quer os computadores, viu? Que todo computador que tu peguei é que tá quebrado. Deixar ele sozinho no canto, ele é pronto. Você só vai ter que desativar os sensores de segurança manualmente. Procura as luzinhas vermelhas. E como é que eu vou alcançar eles? Sério? Sério, Camila? Claro! Sério, como é que você vai alcançar, né? Como é que você vai alcançar? Ela tá de brincadeira, né, com esse braço dela aí, ó. Desativa o sensor de segurança. São cinco. Os Avengers são gaiatinhos, né, Davi? Tanto o Lume-Aranha, eles ficam fazendo piadinhas, né? Simples assim. Vixe, Davi, são cinco aí. Tipo, ah, não que eu seja uma Avenger de verdade, nem nada assim. Não, você é, depois. É isso aí, deu certo. Pode voltar. Não, são as cartas que foram desbloqueadas. Depois, depois a gente vê. Bom trabalho, Camila. Tá bom, Jarvis. Vamos achar o Tony. Jarvis? Procurando agora. Banner. Espere. Há algo errado, Dr. Banner. Isso não é. Banner. Banner. Nossa. Ao que parece, meu uplink neural foi danificado quando o Quimera caiu. É uma tecnologia altamente específica da SHIELD. Sem ela, não consigo acessar o banco de dados global. SHIELD? Vamos ligar pra Maria. Maria Hill? É ela que lidera a SHIELD agora? Mais ou menos. Ninguém sabe o que aconteceu com o diretor Fury. A Hill é a única que eu sei que dá pra confiar. Bruce? É bom ver você. Depois do meu desentendimento com o Hulk, eu não sabia se teria notícias suas de novo. Desculpa por aquilo tudo. O Hulk anda tendo uns problemas. Não precisa se desculpar. Foi muito difícil pra todos nós depois daquele dia. Eu já estou feliz de ver os Avengers em ação de novo. Bom, não exatamente. Oi. Kamala Khan. É só a gente por enquanto. A gente tá tentando achar o Sr. Stark. É, Maria, a gente vai precisar de um uplink neural. Você deve ter um guardado por aí. Todos os nossos recursos foram confiscados pela AIM. E a maioria dos agentes ainda está escondida. Mas, acho que sei onde procurar. Vou mandar as coordenadas para a mesa de estratégia. Passo as instruções no caminho. Devo preparar os motores do Queen Jet, senhor? Que Queen Jet? Vamos lá. Não escolhe missão secundária, viu, Davi? Procura sempre as missões principais. Tundra, Nevada. Tu já foi nela? Não. Então pronto. Só tem ela também, né? Ô, pai. É. 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 Achei que ia combinar. E aí, Davi, está dizendo que já vai começar a missão. Você já sabia que isso estava aqui esse tempo todo? Claro que não. Eu juro. Vamos viajar para a missão, Davi? Acho que você só queria pegar a estrada de trailer. Não. Só a estrada do quê? Não. Ele é grande e também como é que ele está sentando. E aquela escadera é muito pequenininha. Ah, eu vou dar bem com as perguntas da NASA. Alvo lá embaixo, saboteando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, a mão. E aí, galera. Começamos aqui a nossa missão da Tavala e o Hulk aí dando aquele apoio. Eu acho que o Davi já está bem treinado aí já. Ele está jogando na ponta dele. Não se preocupe. Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles. Não, eu só tenho aquela nave que deixou você e ele saiu. Ali em cima. É uma aeronave da A&M. Hulk esbate! É uma aeronave da A&M. Aquela obstrução deve estar aqui para a localização. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Vamos ver aí, viu, bichão? Ô, pai. Quando eu joguei essa fase na minha conta, na nossa série antiga, a gente não morreu várias vezes nessa fase. Pois. Na minha conta eu morri nenhum. Ah, então você já está bem treinadinho, né? Hulk morreu, Hulk morreu, Hulk morreu. Hulk morreu. Hulk morreu. Olha o Hulk morreu. Ele ficou com as canelas, não tem a ver. Parece aquele jogador de basquete. Ai, ai. Eu nunca vi um jogador de basquete. É porque tu não assiste. Um jogador de basquete feminino. Ainda mais tem as minhas das canelas aí. A mãe? Ah, a mãe tem as canelas aí. A mãe tem nem um metro e sessenta mesmo. É a tua mãe. É bem bonito aqui. O pai, você acha que a Kambala usa esse golpe que você acha que ela chega a uma certa distância? Chega. Eu acho que ela chega a uns... Eu acho que ela consegue chegar sabe o que? A cinquenta... Cinquenta metros. Mas o pai também ela consegue se esticar mais ainda. Eu sei. O meu vídeo tem ideia do que é cinquenta metros? É de um poste pro outro. Um poste pro outro? É, dá 50 metros. Acho que é o tanto que o braço dela vai. Preciso estar mais perto para invadir o sistema. Opa! Olha esse depósito aí, ó. É só pra pegar itens. Me pergunto o que tem dentro daquele prédio da AM? Baú! Se está curiosa, deve ver o mecanismo de tranca externo que você pode usar para tirar a porta. Eu posso achar esse negócio aqui? Ah, Davi, tu tá com que mexer, se diferir no carro, Davi. Vou estourar logo os pneus. Puxa forte, viu que amada? Vai, teria coragem de casar com ela? Deus, eu sou um solteiro. Não, eu falo que tem medo de casar com ela, ele é valente. É, ele é valente. Ele é valente com raiva. Olha, desfilei até um carro. Ele fica com raiva de mim e desfilei meu carro. Aí! Por tanto que ela se estica de longe, ela consegue dar uma amuzada no pai. Um cascudo. Pode nem fazer raiva hein, Davi. É. Davi, tu acha mais bonita ela ou aquela viúva negra? Nenhuma. É, né? Não sei, na verdade. Pai, é impressão quando a camada ganhou poderes ela conseguir andar mais rápido. Não, acho que ele está do mesmo jeito. Um pouquinho mais rápido. Não, a única coisa que ela ganhou mesmo da viúva é só desesticar os braços e força, né? Não, ela também consegue o super pulo, esqueceu? É. E agora? Tudo escureceu. E também ela tem um poder de cura. Eu lembro. Eu lembro. A gente morreu mais do que... Eu lembro. Eu não morri nenhuma vez. O que tem que fazer nessa faixa aí? Vem ficar aqui, só desviando. E pai, a Kamala tem um poder especial de cura. Ah, ela consegue curar o life dela? Sim, esse é o ataque do L1. O especial do L1. Ah, então pronto. Por isso que eu descobri isso aí. Agora pronto. Aí, agora eu me curei com o especial. Ah, beleza. É que nem uma meranha, né? Porque? Como é? Quando a gente vai desviando... Só que a Kamala nos quadrinhos também tinha. Só que... O Homem-Aranha só no jogo. Ah, beleza. Então não é um poder oficial, né? Ah, tá. Eu não posso ser congelado. Puleu, né? Quem morreu é até desistir de jogar essa faixa. Se não é uma faixa de fita. Essa faixa tá bem prática, né? Tem alguns jogos que você tá jogando outro pro pai, né? Tipo Spider-Man? Spider-Man é esse aí também outro. Eu não gosto de como você tá indo. O Davi gostou muito desse jogo, né? Ah, acho que mais... O pai disse que mais que o Miles Morales, né? Não, esse jogo aí se tornou o teu jogo principal. Até porque ele também, né? Tu já zerou o Miles Morales, né? Ação para o final. Esse jogo que nunca zerou. Eu acho que depois que tu zerar esse jogo, tu vai dar... Assim... Tirando a parte de jogar online, eu acho que vai enjoar um pouco. Não sei. Opa! 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 Sai daqui, eu sou muito feio. Ai, foi lá. Os inimigos são feios, né? Quase tomei o controle. Tem uns que sombra, 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 sombra. Sombra, sombra, sombra. Sei lá, nossa feixe. Tá aí, mano. Mãozada! Mãozada! Aí! É. É isso que eu quero relatar em vocês depois das raiva, né? Vixe, Davi, levou uma sungada no final. Sungada? Que é sungada? Por favor. Olha, para finalizar a live. Não! Consegui, não. Ei, teu live. Vai ficar com metade live preso. É, pra te lembrar, né? Te lembrar da vida, gente. Que é o seu tablet, cara? Ei, como você dá um Hulk, hein, primitinho? Não! Davi, não tem uma parte, ó. Segura a área. Ainda vai estar para cima, Davi, lá. Para cima. Para cima? Para cima. Para cima, é. Estou apertando. Segura a área. E aqui, ó. Já estou. Já está dominada por mim? Por mim? Não. Morre, morre! Morre! Isso aí! A gente conseguiu! Na cara! Tem que proteger alguma coisa. Consegui! Não morre nenhuma vez! Davi, eu vi que tinha uma parte dessa fase aí que a gente ia dando uma passagem secreta no chão, tu lembra? Olha lá. Olha lá. Os números lá estão acabando. Até diminuir, vai lá. A porta é para cima. Vamos sair desse frio, Hulk. Vai simbora, vai simbora. Eu tenho que chegar até zerar aquela numeração lá. Está zerando? Não. Está aumentando. Está aumentando. Os dados permanecem inconclusivos. E você tem que diminuir. Agora está diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Então é uma direção por lá. Esquece tudo, Davi. Não vai... Não, Davi. Não vai ser... Não, mas tem que ser, né, pai? Para eu... Para eu não morrer. Não vai ser. Um braço está pequeno. Está alcançando lá. Está pequeno? Está pequeno. Não tinha alcançado. Isso. Pode ir ao direto. Pula a cola de uma árvore. Será que o Hulk vai dar conta de te seguir? Acho que não. Olha o jeito que ela tá correndo. Vai até diminuir. Encontra a instalação Shield. É aquela que é numa base secreta, tu lembra? É que a gente ficou até um pouco também em barreira. Mas ficou girando, girando. E ainda bem que eu descobri ver no meio, pai. Eu disse. Foi, eu lembro. Sempre que eu tô em barreira, tu me ajuda. É uma base secreta. Meu, meu, meu. Não, Davi, pera, pera, pera. Galera, tem uma base secreta por aqui. O Davi já descobri onde ela tá. Rapaz, o Davi tá muito craque nesse jogo. Não é a câmera, ela tá fazendo carinho, né? É, não. Tem um botão lá pra fazer isso. Parecia que ele tava fazendo carinho. Muito bem. Vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Vamos te recuperar num instante, Jabez. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as... Abre porta! ...do universo conhecido. Aqui já tá mais quente, né, pai? É, porque já saiu daquela parte ali da neve. Já vi, tá mandando usar o elevador. Então, vamos lá. Vai ter que subir, viu? Já tá subindo, já. Qual é a sensação? Tipo, de não ter um uplink. É que nem perder a memória. O pai sabe o Hulk. Não sei ao certo o que seria equivalente para um... Tô dando um dedinho. Ah, Davi, tu quer bater nele, viu? Não pode nem dar um passo dentro do meu tempo. É tipo quando a Ana desliga o Wi-Fi. Ah, Davi, para de experimentar esse... Wi-Fi? Será que eu ia conseguir ficar aqui, pai? Mesmo escuro? Sozinho na vida real de carro nem amarrado. Do jeito que tu é meio de ilusão, hein? Não, dá a ver lá. Tem que seguir lá. Não, aqui é para quebrar o item. Pegar itens, né? Opa, ela se explicou mais ainda. Né? Isso tudo ficou 50 metros, eu acho. Davi tá mandando adquirir o uplink neural. O que é isso, hein? What? Uplink neural. Não, lá, lá, lá. Ah, sim, tu tá pegando ele. Beleza. Não, tem mais aqui, ó, para quebrar. Ah, o Davi tá escutando cada coisa, né? Cada coisa, né? Cada jóia aí nesse jogo. Cada jóia? Ha, ha, ha. Mas cada jóia. Coisas preciosas que estão escondidas, né? Pronto, segue lá, segue lá o... Ah, você fica escuro, viu, Davi? Olha quem vai aparecer aqui. Uplink neural está próximo. Legal. Opa, eu tô do Nemus no computador. Ah, Davi, para de experimentar, você vai querer quebrar o computador. Não, na verdade, isso aqui não é um computador. Ah, não é, né? Que ela tá digitando lá. O que tá acontecendo? Acredito que ativamos um sistema de segurança... Será? O Hulk... O Hulk é desastrado, né? Tentando atacar as luzes. Olá, Avengers. A quanto tempo. Big Fury. Vocês estão ouvindo isso? É porque o pior aconteceu. Já não tô aqui. O que significa que eu preciso muito de vocês. Sempre soube que a Shogi podia cair. Então, garantiria que ela poderia voltar. E estes são os protocolos da SHIELD. A SHIELD foi criada para proteger o mundo. Momentos como este, quando parece não haver esperança. É quando temos que nos manter fortes. Então, é isso de novo. A SHIELD é o quê, pai? Entrega esses protocolos qualquer subdiretor atual. Eles ajudaram a SHIELD a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. E o que tá escrito ISH IS? Fury? O Diretor Fury. Imaginei. O Diretor Fury da SHIELD. Os protocolos que ele tava falando devem estar lá, hein? Opa, esse ataque aqui dela? Olha só. É de assim, ó. Cima, pra baixo. Pra atacar os inimigos. Ah, beleza. Não. Esqueci. Pega logo os itens, né? Droga. Gastei o especial. De graça. Eu sou pego de uma cena. Pai, por que eu achei o símbolo do A? Nessa fase era bom ficar gigante, né? Três botes e os um... Eu tenho o poder de ficar gigante, eu achei que eu não tinha. Mas o especial que eu usei, pai, era o de cura. Respeita a polícia, rapaz. Respeita a moça, né? Vem cá, vem aqui, eu te dou um muro e você vai lá pro outro planeta. Respeita a namorada do Davi. Ela não é minha namorada e nunca vai ser. Esmaga! Esmaga! Eu ouvi o Hulk falando, o Hulk esmaga! Quando eu falei esmaga, depois o Hulk falou, esmaga! Coincidência? É... Fechou o tempo, viu? Mas tá sem especial, né, primitinha? Já achou todo já. O que é que tá de expor no laser aí? O que é que tá de expor no laser aí? Marca! Esse doidinho aí! Mas não é eu que tá soltando o laser! Tem outro lá, ó! É, pega logo que esse cara disse aqui, né? Vai, vai, vai! Assusteu o pai? Não, assusteu não. Ele não tinha abismo. É só quando tem abismo? Davi adora me assustar nos jogos. Ele pega, galera. O que é que ele faz? Ele pula. Quando eu acho que ele vai cair no aviso, ele pega e joga o braço e... E sobe! Mas eu sou numa voavigess, né, pai? Só pra me assustar. Opa, opa, Davi! Faz de tudo, tem um cara de mão boa! Faz de tudo, Davi! Opa! Esqueci de pegar a polvilha! Eu preciso só quando é na escola, né? Você joga muito videogame e assiste muito celular, eu acho que é bom tu fazer um examezinho de vista. Os arquivos estão seguros. O Hulk jogou uma guerra, né? Pegando brinco pra usar vestido, né? Ela sai de boa. Concluímos aí a missão, galera. E é isso aí, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós vamos parar o vídeo por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Valeu, galera! Fui!